Olá galera, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com um vídeo para mostrar para vocês um pouco de Flor da Serra do Sul já estamos próximo da Argentina, estamos aqui no lago em Flor da Serra, um parque muito legal estamos vendo que aqui também tem um pinheirinho, mas ainda não começaram a colocar as lâmpadas parece que já começaram, lá em cima já tem uma coisa porque ali deve ser de outro evento do ano passado, me parece que não é tão recente assim é recompensado do ano passado, as festas, e aqui pessoal, um lindo lago, um lindo lago, muito bonito e esse lago aqui parece meio em forma de coração, mas não é exatamente um coração ele formou um, dois, três corações, quatro, é isso né formou quatro corações gente, se prestar atenção é formato de quatro corações, olha como ele faz ali e é em toda parte, são quatro corações vamos caminhar para lá, vamos ver como é que está a volta toda olha lá uma academia de gente igual eu gente, você que precisa de andar, caminhar, exercitar chega nessas, academia pública aí pessoal, eu sou um que preciso a minha companheira aqui também é uma que precisa né ela até está com o plano de ir para a academia mas a academia está ali de graça, é só entrar ali começar a fazer exercício e depois não tentar caminhar e sair pular nas pernas e dizer, está doendo as minhas costas, não aguento mais né é o que tem acontecido com nós, a gente fica muito tempo sem ir na academia ou sem correr, ou sem jogar bola e aí quando a gente vai num lugar desse aqui fica tudo doido começa a doer tudo, dói perna, dói costas, dói tornozelo, dói calcanhar, dói a sola do pé, os dedão, o dedinho e agora nós vamos chegar aí um pouquinho vamos ver como é que está aqui a academia, fazer um exercício você vai emagrecer um meio quilo aí, vai queimar umas calorias né é pessoal, faltou aqui o meu pedestal né, para mim, para nós poder você não gostou né amor, desse jeito eu vou gravar ela aí pessoal, fazendo umas caminhadas, eu quero ver quanto tempo ela vai aguentar aí bom gente, pelo que eu andei lá em Marmeleiro, acho que eu aguento sim vamos ver porque olha, eu vou contar para vocês hein, lá em Marmeleiro eu andei tanto, 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 um dia em baixo de sol é lá em Marmeleiro e quantos graus? 30 graus estava mais né é, 30 estava, mas eu acredito que mais tarde, a hora que nós fomos, estava um pouco mais, estava uns 32 né gente do céu, em baixo de sol era muito quente muito quente, serra acima, serra abaixo é, não foi fácil, mas a gente fez uma boa caminhada né no outro dia né, daí no outro dia nós fomos lá no show pessoal, estava bem a mesma coisa na verdade foi dois dias né bem puxado, a gente caminhou daí no outro dia era noite né gente, quando eu voltei de lá eu não aguentava nem caminhar mais nada eu estou calculando quantos minutos que ela vai aguentar ali mas, eu tinha que ir naquele outro lá qual? aquele ali ó aquele ali tu faz força tipo ergue peso né para você que não está dirigindo é só essa viagem infelizmente galera, é só eu dirigindo eu não convenci ela a dirigir ainda mas ela pode dirigir pessoal não posso não, ela não tem carteira ela tem carteira sim pessoal só não é a carteira para dirigir ônibus mas não é a D não é a D não é a D, mas do meu lado pessoal ela pode dirigir um pouco para mim descansar né é o que? será que está estourado? é que é só gente pesada que senta aí eu acho tipo eu? é, é que esse aí é para você fazer exercício você forçar mesmo não é? tipo eu gente esse aí é para forçar mesmo vamos lá então eu gostei mas é bem legal esse aí ficou bom para você esse aí você faz força né tem uns que você não faz força você não adianta nada é isso você não perdeu a banha da barriga vai continuar é isso que nós precisamos perder a banha da barriga né gente mas isso aqui dói as costas galera ela era para fazer o que que é que você ia fazer? limpo para tirar banha da barriga? não, bariátrica bariátrica depois o limpo mas não você ia fazer bariátrica já ia emagrecer né é só que daí lá em casa não deixaram fazer não é pessoal a família toda achou que é complicado né fazer a bariátrica lá já estava tudo marcado mas aí não deixaram não, mas isso aqui dói demais mas é para doer se não doer não tem graça vai lá continua não cansa demais isso aqui mas é esse que você precisa eu fico caminhar em volta do lago melhor não vai rolar quanto tempo você vai aguentar aí? já não aguento mais mais um pouquinho fica um pouco aí gente eu falei para ela que agora a gente não vai ficar mais só passeando de carro vai rodar um pouco caminhar e procurar essas academias públicas e eu já estou com dor nas pernas caminhando hoje olha que foi caminhado aí quer continuar mais um pouquinho? não mais umas 10 só só 10 10 vou contar 1 2 3 4 5 6 7 8 não pode dar risada 10 dando risada não vale já valeu chega bem fraca né é um pouco de canseira atrapalha né tá bom agora eu gente eu já tive que tomar remédio para dormir pega aí pega aí agora vou eu agora é minha vez vamos pegar no mesmo que ela estava aqui gente eu eu vou amar a canseira lá no dia da caminhada lá depois ele ainda estava correndo eu só faltava um guincho levar eu ó galera falar sinceramente pra mim isso aqui não serve primeiro porque eu fico aqui até a noite e vou querer mais mais é bem gostoso esse negócio aqui e a loja achou pesado dói as costas dói as costas dói as costas é porque eu sou maior que você né sim mas eu fico até de todos os tamanhos na altura na largura mais larga você acha muito larga aí galera muito espaçosa ó pessoal eu pra mim isso aqui é pouco ó fico meio dia aqui o dia inteiro não vou adiantar fico o dia inteiro aqui e não canso não vou conseguir cansar então o jeito é caminhar gente gente eu quero mostrar pra vocês ali uma linda paisagem que tem ali foi feita de árvores vamos lá vamos lá mostrar ali ali pra cima vamos caminhar aqui gente que foi feito em acho que ah aquilo lá acho que é plantar umas árvores né é uma plantação é um canteiro né é um tipo canteiro pra mostrar o nome da cidade onde é que tá pra lá é pra lá ah por isso que eles desenharam a flor a flor da serra tem um flor tem um balancinho ali igual aquele lá de Toledo não cabe eu ali só aquele grandão cabe sim não cabe não não é tão grande assim ali tem lugar pra você entrar ali olha aí pessoal aí é uma BR que nós viemos né nós passemos por aí mas nem vimos gente o que tava escrito aí ó mas é a flor da serra do sul tá aí ó feita aí de de flores eu acho né é uma plantação de é uma plantação de isso é uma plantação eu acredito que é cerca viva ah não sei mas tá aí coisa mais linda do mundo é cerca viva aí pessoal é cerca viva olha a carreira debaixo é cerca viva muito bonito e tá ali a flor da serra do sul tá aí gente e a gente parou aqui numa sombrinha lugar muito bonitinho maravilhosa né agora a gente vai retornar aí no parque que a gente tava deixa eu tirar o zoom aqui gente gente os cambitos aqui já tá doendo os cambitos aqui já tá doendo gente nem andou ainda não hoje não andei e nem quero andar muito gente porque antes ontem e pra amanhecer ontem não antes ontem não ah dois dias pra amanhecer ontem e antes a gente gravou bastante né a gente gravou bastante então hoje a gente vai achar um curso ó esse aqui é um grande remédio pra dor de dente esse é o remédio pra dor de dente esse nós podemos colocar dentro do nosso negócio de remédio lá tira gente ele tá roubando aqui da mulher aqui da frente e isso aqui e isso aqui que é tá vendendo vendendo de flor gente não presta agora esse aqui isso aqui é sálvia esse aqui é sálvia esse aqui é sálvia 1,220 não é tão pedido acho que vou jogar fora arrancou e não quer mais isso aqui é quebra pedra quebra pedra quebra pedra né isso é uma microezinha mas é o quebra pedra quebra pedra e vai sair arrancando tudo do mato aí gente sabe o que que é é que a gente fez aí um vidro de álcool aí com uns remédio pessoal deve ter mais por ali né ah deve ter mais por ali mas tá bom só conseguir tirar um pouquinho quebra pedra quebra pedra aqui não conseguiu tirar tá bom mais um pouquinho tá bom chega quebra pedra olha aqui isso vai dar meu deus do céu enquanto ele não arrancar tudo aí não vai parar ó pessoal esse aqui é remédio pra nós colocar no dente ó do que ó o cachorro vai te morder gente ó o pezinho de araçal carregado gente que maravilha não sei se vai caber no nosso ah nós vai apertando até bota lá gente já tem muita coisa lá dentro tá em cima nós coloca não é porque é difícil que eu vou desistir tá bom chega vambora cada vez já chegou aí pessoal tá o nosso remédio que vai pegar aí a o mel aí cera cera vamos encerrar o nosso vídeo por aqui pessoal muita cera hein galera pedindo pra vocês que não são inscritos no canal se inscreverem deixa aquele like maravilhoso e um beijão pra todos e tchau pessoal